Vou pontuar setão aqui só porque eu posso Opa, 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 opa É assim não, irmão, é assim não, irmão Calma lá, calma lá, calma lá, meu patrão Calma lá, meu patrão, tá achando que é assim? É que me mata e vai embora? Não, calma lá, calma lá Calma lá, ô, ô, ô